O Ferro O Ferro O Ferro Já tá quente pra passar sua camisa Feijão macho cozido Só faltando temperar Vivendo desse jeito Você só me ameniza Você é o meu nego E meu chamego é pra lidar Já preparei a água Pra fazer Você veio no horno Você chegou cansado Pro repouso do celular O seu pudim de queijo Também já voltei no forno E agora Quero um beijo Que só você sabe da vida Para bundar Para bundar Para bundar Você tá com daia Você tá com daia Você tá com daia Você tá com daia Você tá com daia